Diante dos nossos olhos, ele é um estranho, mas para os ouvidos, é um velho conhecido. Alguém especial está chegando na cidade, e não é Papai Noel. Quando eu estou conversando com uma ou mais pessoas, sempre tem alguém engraçado. Eu acho que eu conheço você de algum lugar, ou é essa voz. Jorge Ramos é o narrador de quase todos os trailers exibidos no Brasil, mas no primeiro teste para o ofício, foi surpreendentemente reprovado. Quando eu terminei, eu digo, então, eu disse, ô Jorge, volta para o teu teatro, você não dá para isso não. Eu saí arrasado de lá, eu saí no chão. Anos depois, o talento foi reconhecido. Hoje, aos 72 anos, ele acumula mais de 10 mil trailers no currículo. Eu costumo ler de primeira. Eu, geralmente, quando gravo, faço três versões. Esse filme que vão lançar agora é Bonitinha, mas Ordinária, baseado na obra do Nelson Rodrigues. Ou então, bonitinha, mas Ordinária. Entendeu? É uma mudança. E ao final de cada trailer, uma frase emblemática. Breve nos cinemas. No início, quando eu comecei a fazer os trailers, eles ainda não tinham a data precisa do lançamento. Então, eles diziam, num cinema perto de você. Aí, depois não. Depois, eles passaram a precisar mais das datas. Hoje, nos cinemas. Jorge, que também é ator e dublador, já emprestou a voz a personagens inesquecíveis, como o vilão Scar, do filme O Rei Leão. A vida não é justa, não é? O vilão, ele permite a você uma faixa maior de criatividade, de inventividade. A voz do cinema nasceu em Pernambuco, mas viveu quase sempre no Rio de Janeiro. Há dois anos, se mudou para Porto Alegre, cidade que escolheu para esperar na fila por um transplante de rim. O problema renal também o deixou com dificuldade para caminhar. Mas, de casa, ele segue trabalhando, gravando as narrações tão preciosas para o cinema brasileiro. Xuxa e Sérgio Malandro em Lua de Cristal Eu tenho entusiasmo, eu tenho sonhos, eu tenho uma fome e uma sede de trabalho muito grande. E, ao mesmo tempo, eu mal consigo andar. Do ponto de vista físico, eu me sinto envelhecer muito. E do ponto de vista mental, eu ainda me sinto muito jovem. Corra por aí e divirta-se. E lembre-se, é o nosso segredinho. 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 Obrigado.